Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, gente, eu vou estar atualizando vocês a pedido de uma amiga que ela pediu para me falar como que está o desenvolvimento das minhas orquídeas miltonas, se eu estou conseguindo cultivá-las aqui no clima quente, né? Quem está aqui comigo hoje, olha, é o Jurinho, né, Jurinho? E aproveito também, gente, para mostrar, olha como é que está bonito, olha que coloração linda. Quem passou a floração aqui, já passou, né, já mostrou, foi o Catacerto, olha. Infelizmente já passou, muita chuvarada por aqui, né, gente? Vocês viram o vídeo da enchente que eu postei? Tem gente perguntando se estava tudo bem. Está bem, gente, só encheu mesmo aquela parte lá. Mas vamos agora às orquídeas miltonas, porque eu estou com pouca memória, gente, o vídeo vai ser bem rapidinho. Olha só, eu comprei duas orquídeas miltonas, tem três meses que eu estou cultivando elas, olha. Essa daqui é aquela branca, eu comprei ela menorzinha, está vendo? Tem que cortar essa haste seca ali, gente, é bom a gente cortar. Ela não soltou brotação nova, não, mas também, gente, a brotação antiga não morreu, não aconteceu assim nada. Eu acho que ela ainda está adaptando. Mas eu vejo, assim, olhando, que ali no meio do substrato tem raízes novas se desenvolvendo, então isso é um bom sinal. E lembrando que a gente está na pior fase para ela, que é essa época do calorão. Aqui em janeiro é o mês mais quente, né? Então, se ela passar essa época aqui, acredito que o que vier depois, né, lá para março, quando começar a ficar mais fresco, Então, ela vai se desenvolver melhor. E essa daqui é a outra, olha, essa daqui ela está com desenvolvimento... Nossa, enroscou. Um desenvolvimento melhor ainda do que a outra. Essa daqui é aquela rosinha, olha. O vegetal como é que está bonito. E deu uma crescidinha nos brotos que eu já tinha comprado. Não foi broto novo que saiu comigo. Esse daqui, olha, saiu comigo. Que desenvolveu aqui no meu cultivo, né? Está vendo essa brotação aqui, olha? Cadê, cadê? É, eu acho que essa daqui mesmo. Ele deu uma... Assim, olha, cresceu bastante. E esse outro aqui atrás, olha. Eles estão atrás desse bulbo aqui, olha. Esse aqui é o bulbo que eu comprei com floração, olha. É o bulbo mais antigo. Então, esse outro que está aqui por trás, olha, ainda está formando, sabe? Aquele bulbinho ali, olha. Aquela batatinha que ele armazena água, né? E está desenvolvendo bem, gente. Apesar que ainda não soltou brotação comigo, como eu falei. Mas está indo bem. Não murchou, não desidratou, não deu podridão. Então, eu estou satisfeito com o cultivo. Está sendo melhor do que eu imaginei, né? Então, é isso, pessoal. Para a amiga aí do canal, né? Queria saber. Estou conseguindo, sim, cultivar aqui no clima quente. Lembrando que eu estou em Resende, interior do Rio de Janeiro. Então, um abraço.